Opa! Vou de casa! Opa! Não tá pronta ainda? Não foi buscar a namoradinha? Namoradinha? É! Namoradinha? Namoradona? Namoradona? Nossa, quantos cartelos tem aqui, cara? Quatro. E é do bingo principal, que vale oito mil. Escreve meus nomes aqui atrás. Caio Fiore, se eu ganhar... Ah, é sim! Deixa eu escrever meus nomes aqui atrás. Olha a cesta que vai levar pra lá, que legal. Deixa eu escrever aqui, se eles ganharem meus oito mil. Rapaz do céu. Caio. 972. Caio. 973. Caio. 974. Caio. 975. É um aqui, ó. Bingo! Quem tá aqui? Quem tá aqui se trocando? Deixa eu ver se ele tá só de cuequinha. Tá nada. Opa! Opa! Tá bonitão, hein, meu? Epa! Nikezão no pé. Eita nóis! Viu? Você me coloca uma blusa de frio, viu? É lógico. Tá um frio lá, meu. Tá um frio medonho. Tá nada. Os dentes tava... Tá frio não, mas eu vou colocar a blusa. Então tá bom. Ó, trouxe quatro cartelas pra você ganhar pra nós lá, hein? Aqui, ó. Ó. Precisa levar o... Levar isso aqui, né? Não precisa. Não precisa. Vai por mim. Cadê as canetas, vó? Não sei onde tem caneta. Ó. Bonitão. Vai jogar um bingo, hein, meu? Olha. Dá arranhada. Ó a cestona que a Natália vai levar lá, pô. Produtos da predileta. É, véi. Ô, Natália. A hora que você for pegar a cesta, pega embaixo, viu? Você vai levar lá pro padre. A avó vai levar a cesta pra doar. Entendeu? Deixa eu pegar uma caneta aqui. Então, vô, cadê as canetas, hein? Não sei onde tá as canetas. É, também não sei. Aqui, vô, ó. Aqui, vô. Aqui, vô. Aqui, vô. Aqui, vô. Aqui, vô. Mas, onde é que tava? Lá dentro. Ah, então deixa eu pegar um. Mas tem que rabiscar pra ver se vai pegar, viu? Vai aqui. Rabisca aqui, ó. Rabisca aqui, ó. Rabisca aqui. Isso não vai nadar. Nem é. Nenhuma não presta Tem 300 canetas aqui Ganha 500 canetas Não sobra uma, cara Sábado à noite Já tomou um medicamento Muito bom, hein Onde ele foi pegar lápis? Cara, já quebrou esse negócio, viu Ó, nossa Esse não, esse tá Ele vai ou volta, funciona Não funciona mais Já quebrou os negócios, já? Ah, não sei Ah, negócio de porcaria, rapaz Não durou um mês Apaga a luz aí Apaga aí, apaga aí Não, isso Apaga, apaga, apaga Deixa eu ver esse outro aqui Ah, esse tá indo Esse tá funcionando Esse não Já era Já era Bom, vô Eu vou ir já também Então, tá Olha o lápis Olha o lápis aqui Que bonito Por quê? O vô Por quê? O vô Olha a chave, ó Tira o carro pra mim Não, já tô indo Tira o carro lá Tira o carro do dia Tchau, vô Tchau, vô Nossa, a vó tá cheirosa É a blusa aí Eu não vou saber de blusa aí Aquela da Cristal Tá aqui Ah, não tá aí não Não, tá lá, tá lá Tá lá, vô Tá aí, vô Tá aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Tá lá, velho Tá lá Você usa e larga lá Você usa e larga lá Aí, Alack Onde é que tava? Tava lá Aonde? Lá nas suas coisas Ó, eu já vou ir já, tá? Tá bom Fica com Deus Tchau Vai Tchau Cheirosa, hein Bonita Vai com Deus Dá um beijo na Isabela Dou sim Tá Fica com Deus Tá bom? Não, não dá não Dão uns vários Tem que pegar embaixo, viu? Pega aqui pra mim Pegar embaixo Natália, fechou aí Vai dar um jeito no seu cabelinho Que eu vou dar um jeito na seca Tchau, vô Tchau, vó Fica com Deus Amo vocês bombingo lá, hein Se divirtam-se Vocês merecem Marcou o nome das Escuta Nas cartelas Marquei Você pegou a caneta? Ó, as cartelas tá aqui em cima, viu? Não sei, ó Tá aqui, ó Já tão esquecendo, ó Achou as canetas? Tem uma só que eu achei Essa só eu achou Beleza Deixa eu ajudar a Natália a levar Essa daí tá Essa daí tá Tem lápis também Lápis pedreira Pelo amor de Deus Ai, deixa ele, vó Ixi Oxi Ah, pelo amor de Deus Ih, pó parar, hein, meu Bora, pessoal